Só para reforçar mais a ideia aqui de herança, eu mudei aqui o nome da class, ou seja, o nome do arquivo, para ter um nome em inglês, para seguir o nosso padrãozinho. E o que acontece? Imagina o seguinte, por exemplo, quando a gente tem uma class usuário. Imagina que aqui nós tivéssemos um método que retorna, por exemplo, de usuário. Um método público, que faz, por exemplo, retorna get salário, get saldo, get account, ou seja, retorna qualquer informação do usuário. Retorna um número, por exemplo. Retorna um number. E aqui eu retornei, por exemplo, um número 123. Agora imagina que, por exemplo, o manager, esse comportamento é diferente. Então o que eu poderia fazer? Exatamente o que a gente fez aqui para mudar o comportamento do metcat name, você poderia falar, quando a gente vai trabalhando com o manager, eu quero retornar um número 321. Quando for de mim, eu quero que seja este número daqui. Então veja, isso aqui parece um número da matrícula, qualquer coisa do usuário. Então veja que eu estou mudando o comportamento. Isso aqui seria, por exemplo, imagina que você tivesse um método que calcularia o salário do usuário. Mas o manager, você tem um acréscimo de 10%. Então você poderia escrever um método que faz o cálculo do salário do usuário. E no método do manager, você aplicaria esse acréscimo de 10%. Para o admin, o acréscimo seria de 20%, por exemplo. Então você mudaria o comportamento. Então o grande foco é isso. Então a gente tem tipos diferentes. Então eu estou falando que esse cara aqui, ele é um tipo de user. Então como ele estendeu, ele extende-se. Ele herdou tudo de user, mas o tipo dele é manager. Logo, ele não deixa de ser um usuário. Eu quero um usuário com um tipo específico. Um admin, no mesmo caso. Ele não deixa de ser um usuário, um user. Mas ele é um tipo admin. E eu posso mudar o comportamento. Mas sempre se atenta também às questões de visibilidade. Eu posso ter protegido, eu posso ter privado. Dependendo do caso, faz sentido você deixar privado. Dependendo do caso, é interessante você deixar protegido. E em raros casos, você vai deixar público. Então essas questões de visibilidade são bem importantes. Então feito isso, a gente encerra agora os nossos conceitos de herança. Então é isso. É algo que você tem que praticar para entender essa dinâmica aqui. Não tem segredo, é fácil. Bem fácil. É importante só entender essas possibilidades aqui. E no geral, é isso. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.